E agora nós vamos voltar a falar das cotações do Boi Gordo, ontem teve fechamento e nós vamos acompanhar agora os números pela Agência Rural Business. Acompanhe comigo aqui, primeiramente a região sudeste, nós temos cotação para São Paulo, fechou ontem a R$ 155,00, Minas Gerais R$ 143,00 e Rio de Janeiro R$ 155,00. Cotação do Boi Gordo, preço à vista, para a região sul agora, com os números da Agência Rural Business. Cotação para o Paraná, R$ 155,00, Santa Catarina, R$ 159,00 e no Rio Grande do Sul, R$ 5,20 o quilo vivo do Boi Gordo. Você acompanha agora a cotação para a região centro-oeste, segundo os números da Agência Rural Business. Cotação para Goiás, R$ 136,00, Mato Grosso do Sul, R$ 140,00 e na região sul do Mato Grosso, R$ 135,00. Nós temos cotação agora para a região nordeste do país, Bahia, R$ 153,00 e Maranhão, R$ 133,00. E você acompanha agora a cotação para a região norte do país. Para o Pará, cotação do Boi Gordo, fechou ontem a R$ 128,00. Cotação para Tocantins, fechou a R$ 130,00 e em Rondônia, fechou a R$ 129,00. Você acompanhou a cotação região por região com os números da Agência Rural Business.